Oi, galerinha, tudo bem? O vídeo de hoje, para mim, é muito importante. É o vídeo do limão. Porque o limão fez um benefício muito importante na minha vida. E por isso, eu estou fazendo hoje esse pequeno vídeo para mostrar para vocês a cura através do limão. Eu tinha um problema de amígdala que me dava uma crise muito forte e dessa crise eu ia bater no hospital. Eu tomava muito antibiótico, muito analgésico, xarope, gargarejo e nada resolvia. Era 15 dias de crise. Eu fazia muito remédio, não ir por fora assim, para gargarejar, mas não resolveu nada. E um certo dia, veio uma luz ao fundo do túnel. Eu estava na minha casa sentada e o pensamento ficou lá do outro lado. E por que você não usa um limão? Então, foi quando eu resolvi pegar o limão e disse, olha, o limão vai ser minha companheira, o meu companheiro, por três noites. Foi o que eu fiz. Eu peguei o limão, coloquei, olha aqui, coloquei o limão, coloquei num deporte, assim, nesse vasilhame. E quando eu ia dormir, eu levava ele e colocava do meu lado. A cada 30 minutos eu gotejava na boca três gotas. E engolia, eu ingeria essas três gotas do limão. E a cada 30 minutos eu repetia a mesma dosagem. E eu fiz isso a noite toda. Aliás, eu fiz isso, foi a noite toda, de 15 a 20 vezes eu gotejava três gotinhas. As três gotinhas é o suficiente. No outro dia, eu não vi melhora nenhuma. Continuei fazendo o segundo dia, a segunda dosagem. Ia dormir, colocava ele ao lado do meu lado e colocava as três gotinhas a cada 30 minutos. e no terceiro dia também. Olha só como era que eu fazia o limão. Estirava bastante a língua, assim, ó. Estira bastante a língua, bota a língua pra fora, bastante, e goteja lá no pezinho, ó. E engole aquela três gotinhas do limão, que ele vai limpar as suas amígdalas. E com três dias eu parei. Fiquei boa até a data de hoje. E eu indico o limão pra vocês. Não deixe faltar o limão na casa de vocês, porque não precisou fazer cirurgia nenhuma. Quando meus filhos têm crise de amígdala, eu faço, eu ensino isso. Eles põe meus filhos, só que eles são preguiçosos. Eles são adultos e ele só faz uma horinha, duas e deixa pra lá. Mas eu fiquei boa. O seu remédio é três dias consecutivos. Não pode parar. Então, eu indico a vocês. Faça. Não deixe faltar limão, porque é uma riqueza. Além de ser medicinal, ele é rico. Quem tem um limão em casa ou um pé de limão em casa, é uma riqueza. Então, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Obrigado.